Escorpião, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para um arcano maior que irá te direcionar, te dar uma luz, né? Trazer aí um conforto para os próximos dias. Essa leitura é semanal, geral, coletiva, intuitiva e atemporal. Portanto, o que não fizer sentido para você, solte, deixe para o coleguinha, pegue somente o que fizer sentido ou procure aí o signo mais forte do seu mapa, seu ascendente, sua lua, Vênus, ok? Escorpião, um arcano maior para escorpião. O Sol, muito bem! O Sol é a carta do signo de leão, você pode estar lidando com alguém de leão. E o Sol é a carta da vitória. Você está quase no ponto final, ok? Ela me traz vitória, renovação, força, fome, paixão. E ela soma 10. 10 é a roda da fortuna. E o 10 soma no 1, que é o mago. Então, é uma virada de chave, algo que está para acontecer aí, escorpião, na sua vida, que te trará muita felicidade, né? Aquele calorzinho no coração, aquela sensação de vitória, do nossa, eu consegui. Achei tanto que não ia dar certo, demorou tanto, mas eu consegui, ok? Escorpião, o Sol, 10 de paus, rei de ouros, 4 de paus. Finalizações, tá? De momentos estressantes, tem a ver com trabalho, finalização de um trabalho, de um projeto, de um momento muito exaustivo, onde você se dedicou muito, mas saiu cansado, tanto fisicamente como mentalmente. Agora, você assume uma posição financeira privilegiada, as coisas fluindo muito bem financeiramente, você reinando mesmo, tá? E muita felicidade. Novas parcerias, novos contratos, novos projetos relacionados a trabalho, ó. Paus e paus. Você saindo de um cansaço e indo para uma comemoração. 10 de paus, por favor. Escorpião, o que significa esse 10 de paus? 8 de copas. Opa, caiu aqui, eu vou aceitar. 3 de copas no centro do jogo. 4 de copas. Que interessante. 4 de paus e 4 de copas. Já é um recado da espiritualidade para você. Pesquise sobre o número 44, ok? Ou 4, ou 44, ou 444. Os anjos estão te mandando um recado aqui, tá? Olha, esse momento exaustivo, você se magoou nesse trabalho, mexeu com você. A exaustão fez com que você partisse e fosse embora um tanto magoada, tá? Tipo assim, nossa, eu fiz tanto e ninguém reconheceu. Porém, no seu momento presente, esse rei de ouros, ou é você nessa posição de rei de ouros, financeiramente já estabilizada. Por exemplo, você tinha um emprego há anos, foi demitida, ou fez um acerto, pediu a conta, e entrou um dinheiro bom aí na sua mão, que você resolveu começar um novo projeto, que trouxe novas parcerias, muita felicidade. Ou alguém, uma pessoa de energia masculina, muito estabilizada financeiramente, que te propõe algo, tá? Em que você aceita e te deixa muito feliz, você comemora. Mas, a espiritualidade está dizendo aqui, se você receber esse chamado, essa oportunidade, preste atenção. Em todos os movimentos, em todos os sinais que a espiritualidade está te dando, não use de teimosia, não fique de braço cruzado esperando tudo cair do céu. Faça a sua parte. Preste atenção aos sinais, tá? Porque, olha, veja a linha aqui, veio relacionado a copas, suas emoções. Um coração ferido, indo embora, comemorando por uma oportunidade que a espiritualidade está mostrando, mas você precisa prestar atenção aos sinais, às coisas que a vida te coloca no meio do caminho. Não chute as pedras, junte-as para construir o seu castelo. Olha aqui, as de paus. Cinco de paus. E seis de paus. Está voltado totalmente para o seu trabalho. Olha, cavaleiro de paus, uma nova oportunidade está chegando para você. Você vai receber alguma notícia, algum e-mail, alguma chamada de um concurso, de um emprego, de um projeto. É uma notícia que chega, tá? As de paus, cinco de paus e seis de paus. Olha aqui. É um reinício ou um início de algo novo, com muita criatividade, tá? Muita vontade de fazer. Eu vejo o escorpião saindo de um emprego, de um momento, de um projeto, muito estressante, onde era muito sofrido. Você não estava feliz, mas se apresenta para você um novo recomeço, tá? Você saindo desses conflitos e ao final do jogo, toda aquela exaustão indo embora e você tendo êxito, reconhecimento, vitória. O seu jogo abre com o sol, tá? Mostrando que a vitória vem, que haverá finalizações, haverá comemorações. Você sairá de conflitos e será reconhecida ou reconhecido. Ok, escorpião? Não sofra mais por aquilo que não vale a pena. Essa leitura é uma leitura semanal. Pode acontecer essa semana? Não sei. Pode já ter acontecido, tá? Porque o as de paus e o dez veio no passado. Então, você pode estar nesse momento de transição, de sair de algo sofrível. Indo para um novo momento, porém, haverá a vitória. O sol se mostra para você e haverá reconhecimento e êxito pelo seu trabalho. Uma mensagem para escorpião. Uma mensagem para escorpião. Uma árvore recém-plantada pode ser arrancada por apenas uma pessoa. Tempos depois, dez não a removerão. Dá tempo ao tempo. Essa carta vem me falar de um controle de ansiedade, escorpião. A pessoa de escorpião que me pediu aqui que eu mostrasse a tiragem, entenda que o nosso tempo aqui é uma ilusão, não é o mesmo tempo da espiritualidade. Uma encarnação aqui nesse planeta de 80, 90 anos é coisa de minutos, vamos dizer assim, para a espiritualidade. Então, o que demora muito para a gente, para eles é mais rápido ou vice-versa. Então, nós temos que aprender aqui a fazer a nossa trajetória o máximo, devemos ter o máximo de empenho, vamos dizer assim, tá? Na nossa vida, nas nossas emoções, mas tudo é no tempo de Deus, ok? É o que fala aqui, a mudinha de uma árvore você pode arrancar, mas você pode cultivar, adubar, até que ela se transforme numa árvore frondosa, que dê frutos, que dê sombra, né? Tudo demora para ser construído, ok, escorpião? Então, o recado é, olha, me veio aqui para falar para você pesquisar a história dos baobás, as árvores da vida africanas, deve ter algum significado para você isso, e pesquise sobre o anjo 44 ou o número 44 na numerologia cabalística. Ok, escorpião? Espero ter atendido o seu pedido, desejo graça e paz, peço para você curtir o meu canal, e a gente se vê a semana que vem. E agora que eu lembrei que eu estou com a lâmpada apagada e que está escuro. Até mais!